Você no JMD, o Getúlio Arantes, que mora na Rua dos Sândalos, no residencial Clotildes, na cidade de Iumas, a 47 quilômetros de Goiânia, está na bronca por conta desse poste aí. Segundo ele, desde que construiu a casa dele nessa rua há dois anos, essa lâmpada está ligada, ele pede providências. Pedimos um retorno para a Prefeitura de Iumas, mas ainda não responderam. O espaço segue aberto aqui. Já na Rua Margarida Rosa, no setor Serra Dourada 3, em Aparecida de Goiânia, o problema é outro. Por lá, os moradores estão na bronca por conta da falta de iluminação na rua. Eles reclamam da insegurança de passar pelo local. Vamos conferir. Serra Dourada 3 já tem quase um mês sem luz aqui na porta. Olha a escuridão. É, escuridão mesmo. Em nota, a Secretaria de Desenvolvimento Urbano da Prefeitura de Aparecida de Goiânia nos informou que vai encaminhar equipe até o local para resolver o problema dos moradores. Caso não seja resolvido, mande novamente.